Fala, galera! Beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje eu vou trazer um conceito importantíssimo dentro da análise técnica avançada, o conceito de time, né? O time é muito importante. Todo mundo que está assistindo esse vídeo com certeza já passou por isso em algum momento. Quando a gente faz aquela análise perfeita, a gente faz uma análise muito boa, a gente identifica onde os preços estão querendo ir, seja no movimento de alta, seja no movimento de baixa, porém a gente não consegue se posicionar no momento certo, e aí o preço vai e stopa a nossa operação e faz um movimento que a gente está querendo, vai no nosso viés, segue a nossa análise perfeitamente, porém a gente não consegue lucrar com essa operação, porque a gente se posicionou no momento errado ou até mesmo nem conseguiu se posicionar, porque não identificou um ponto de entrada nítido e tudo mais. Fez uma análise muito boa, porém não conseguiu lucrar com essa operação. Isso é um problema muito grande no mercado, que é o problema do time, né? Muita gente que não conhece esse conceito, que não domina esse conceito, passa por isso frequentemente, porque é um conceito muito importante, conceito muito bacana, tem muito contexto técnico por trás, e eu quero trazer isso para vocês, quero explicar isso para vocês com exemplos práticos. Então, inclusive exemplos práticos que aconteceram hoje, eu inclusive peguei uma operação no mini índice muito interessante, quero mostrar para vocês, quero contextualizar todo esse estudo com vocês no mercado que eu fiz, e o que eu estou enxergando aí no mini índice. E no Bitcoin também a gente tem um exemplo muito bacana sobre isso, então bora para o vídeo. O time, galera, é para a gente se posicionar no momento certo, né? Então como que a gente faz para se posicionar no momento certo e ter um time muito bom? Para ter um time muito bom, a gente tem que ter o quê? Um stop barato, ou seja, a gente tem que entrar num momento no mercado onde a gente vai ter um stop barato, ou seja, o risco retorno vai estar favorável, e eu fiz um vídeo muito bacana para vocês, onde eu falo sobre esses conceitos avançados de risco retorno, que é um vídeo muito interessante, que quando você domina esses conceitos, você ganha dinheiro sem mesmo nem entender, é um conceito que eu denominei de força maior, né? Que você vai ganhar o dinheiro mesmo errando operações, mesmo perdendo, errando operações, você vai estar ganhando dinheiro. Então é um conceito muito importante, conceito que você deve dominar e deve utilizar de fato no seu dia a dia prático das operações. Então o que é um time muito bom? Quando a gente consegue se posicionar no momento certo, com stop barato, ou seja, com risco retorno favorável da operação, e a gente entra de fato onde o movimento vai começar, né? Onde a gente tem ali a grande probabilidade de de fato a gente ter aquele movimento que a gente está esperando de alta dentro da nossa análise, dentro do nosso contexto construído, ou seja um movimento de alta, ou seja um movimento de baixa dentro da nossa análise, para que a gente se posicione no momento certo. Então aqui no mini índice, olha só, para que a gente contextualize as nossas operações, para que a gente tenha um time muito bom, a gente tem que primeiro entender o que eu falo bastante com vocês nos vídeos, que é o mercado é contextual, né? O que é o mercado contextual? Isso significa que a gente deve contextualizar as nossas operações. Como que a gente contextualiza as nossas operações? A gente entende, antes de tudo, que o mercado é fractal. O que é o mercado fractal? E quem está acompanhando os vídeos sabe muito bem, já deve ter até gravado isso, porque eu falo bastante com vocês, porque realmente é muito importante. O mercado fractal é uma estrutura geométrica complexa, cujas propriedades se repetem em qualquer tempo gráfico. Mas o que isso significa? Isso significa que está um tempo gráfico dentro do outro, então quando a gente joga lá no 4 horas, lá no diário, a gente vai ter um movimento, vamos supor, um grande movimento de alta, com grande amplitude, e a gente pega aquele movimento e a gente vai lá no gráfico de 15 minutos, lá no gráfico de 5 minutos, a gente vai ter esse mesmo movimento, na mesma amplitude, porém numa estrutura geométrica diferente, né? A gente vai ter o quê? Diversos topos de fundos, correções, impulsões, um mercado aparentemente diferente, porém correspondente à mesma amplitude, ao mesmo movimento, está um dentro do outro, e a gente deve sempre navegar entre os tempos gráficos. Então a partir do momento que a gente entende que o mercado é fractal, a gente entende também que a gente deve então navegar entre os tempos gráficos, a partir disso a gente consegue contextualizar as nossas operações, entendendo que o mercado é contextual, então a gente deve contextualizar as nossas operações para que a gente possa encontrar o time perfeito para a gente entrar nessa operação e estar lucrando de fato com aquela análise, com aquele viés que a gente construiu a partir do nosso estudo do mercado, beleza? Então, galera, aqui no gráfico de uma hora, como é que a gente faz para contextualizar as nossas operações? A gente pega um viés do tempo gráfico macro e a gente refina esse viés em tempos gráficos menores, né? Muita gente, eu vejo muita gente falando por aí e às vezes até me perguntam, né, como de fato eu faço para refinar essa análise, como que a gente deve fazer para pegar um viés macro e refinar ele no micro, né? E eu vou explicar isso para vocês muito bem, porque não é só você identificar um padrão no tempo gráfico maior e esperar o preço chegar, né? Jogar lá no tempo gráfico menor e esperar o preço chegar naquela região. Então, por exemplo, a gente marca aqui uma linha. Essa região aqui é uma região de resistência lá no diário, vamos supor. Eu já vou mostrar no exemplo prático aqui, mas só para explicar antes. Aqui, vamos supor que é uma resistência lá no 4 horas, vamos supor. Aí o cara joga lá nos 5 minutos, lá no 15 minutos, espera o preço se aproximar aqui, espera ele chegando aqui, aí entra na operação. Isso é completamente errado, galera. Não pode fazer isso. Quando eu falo que é para a gente pegar um viés macro e refinar ele em tempos gráficos menores, refinar essa análise em tempos gráficos menores, não significa fazer isso que eu acabei de explicar. Jamais. A gente deve refinar a análise. Refinar a análise não é jogar no tempo gráfico menor, esperar o preço chegar nessa região e entrar. Aí é terrível. Não dá para fazer isso. É melhor você ficar no tempo gráfico maior, esperar o preço chegar na região e entrar ali. Porque quando você jogar no tempo gráfico menor, o que você vai encontrar? O preço fazendo isso aqui na região. Ele pode até respeitar a região, mas nos tempos gráficos menores, o preço vai ficar fazendo isso aqui. Vai sambar em toda a região, até que ele pode até respeitar depois, mas lá no tempo gráfico maior vai ser só isso aqui. Ele chegou, bateu na região e respeitou e caiu. No tempo gráfico maior vai ser isso aqui. Simples. No tempo gráfico menor vai estar tudo que sambando. Se você entrar no primeiro toque e entrar aqui, terrível, não dá certo. Não é assim que faz. Então eu vou explicar, olha só. Aqui no mini índice, a gente tinha esse viés. Eu construí esse viés no tempo gráfico de uma hora, beleza? Que eu interpretei como tempo gráfico macro nessa minha análise. Então eu peguei o macro aqui no uma hora e identifiquei que aqui a gente tinha o início de uma onda 1 dentro da teoria das ondas de Helios. Eu gosto muito de contextualizar as minhas operações utilizando as teorias de mercado. É dessa forma que os grandes players fazem e é isso que eu quero passar para vocês. A gente utiliza, então, teorias de Ralf Nelson Helios, as ondas de Helios, Richard Wyckoff, Charles Dow. Gosto de confluenciar essas teorias para que eu possa estar contextualizando as minhas operações de forma assertiva no mercado. Então, olha só. Aqui a gente tem uma onda 1, onda 2, onda 3 estendida, característico, né? Por comportamental, a gente tende a ter uma onda estendida e ela tende a ser a onda 3. Então aqui a gente tem uma onda 3 estendida, uma onda 4 que está formando aqui, que vai ser uma onda 4 complexa, e a gente vai ter ainda uma onda 5. Então o que é isso de onda simples e onda complexa? Ralf Nelson Helios, na sua teoria, a teoria das ondas de Heliot, a lei da natureza, ele explicou para nós que quando a gente tem uma onda 2 complexa dentro de um ciclo de expansão de Heliot, tem um vídeo muito bacana, onde eu fiz um minicurso completo com vocês sobre toda a teoria das ondas de Heliot, ficou muito bacana. Quem não assistiu, assista, que ficou um vídeo bem completo. E lá eu falo para vocês que a gente tem diversas regras e diversos princípios para que a gente possa contar as nossas ondas, as ondas 5-3, o fractal 5-3 que todo mundo conhece, porém todo mundo faz de forma errada, essa que é a verdade, porque a gente tem diversas regras, diversos princípios que a gente deve seguir para que a gente traga veracidade para a nossa contagem. Então um dos princípios muito importantes é o princípio da alternância, que fala que quando a gente tem uma onda 2 simples, a gente deve obrigatoriamente ter uma onda 4 complexa, e vice-versa a mesma coisa. Quando a onda 2 é complexa, a gente tende a ter a 4 como uma onda simples. Nesse caso aqui dessa contagem, a gente tem a onda 2 simples. Isso aqui é um ABC simples. O que é um ABC simples? Vou explicar rapidamente aqui para vocês, mas quem não assistiu esse vídeo, assista, que é um mini curso completo sobre a teoria, uma teoria importantíssima, muito importante para a gente dominar o mercado, para que a gente possa atuar de forma assertiva e ser lucrativo no mercado, no final das contas. Então o que é um ABC corretivo? A, B, C. Opa, deu errado. Ó, A, B, C. Então eu vou colocar as linhas para facilitar o entendimento. Olha aqui. Coloca dessa forma. Esse aqui é um ABC simples, um zig-zag simples. A gente tem esse comportamental no mercado. Isso aqui é uma onda corretiva simples. O que seria uma onda corretiva complexa? Uma onda corretiva complexa seria um flat, por exemplo. Olha só a diferença. Aqui a gente tem... Olha só. Como é que a onda B nivelou e a onda C nivelou fundo. A onda B nivelou top e a onda C nivelou fundo. Isso aqui é um flat, uma correção lateral, uma correção complexa. Aqui é um ABC simples. Qual a outra variação de correção complexa? Eu vou fazer um vídeo completo sobre essas correções. No minicurso eu falo com vocês sobre isso. Só que tem diversas coisas para se tratar dentro da teoria da zona de élite. Então eu vou fazer ainda vários vídeos para vocês sobre esse assunto, sobre essa teoria, que é uma teoria muito avançada, uma teoria muito completa, muito interessante, que a gente deve dominar. E olha só, aqui é uma outra variação, quando a onda B rompe máxima e a C perde mínima. Isso aqui é uma irregular correction. Outro tipo de correção complexa. Outra correção complexa seria a B perdendo máxima e a C não perdendo mínima. Outra correção complexa seria a B segurando o topo, mas a C perde mínima. Isso tudo aqui é correção complexa do preço. E o ABC simples é esse zig-zag simples. A gente enxerga a correção com facilidade ali. A gente interpreta só de olhar. A gente vê que é uma correção simples do preço. Então nesse exemplo, voltando aqui, a gente tem aqui um ABC simples. Olha só. A, B, C. É uma correção simples do preço. Logo, a gente deve ter uma 4 complexa. E aqui, como eu falei no início, a gente tem aqui uma onda 3 estendida por comportamental. Ralph Nelson Elliot, o criador da teoria das ondas de Elliot, falou que dentro de um ciclo de expansão... O que é um ciclo de expansão? 1, 2, 3, 4, 5. Esse 1, 2, 3, 4, 5 compreende o ciclo de expansão de Elliot. Dentro desse ciclo de expansão, a gente tem a onda 1, 3 e 5 como ondas impulsivas. E dentro dessas ondas impulsivas, a gente tem de ter alguma delas como uma onda estendida. O que é uma onda estendida? Uma onda estendida, a gente consegue contar as sub-ondas de forma nítida dentro dela. Ou seja, um ciclo de expansão dentro da própria onda impulsiva. O que isso significa? 1, 2, 3, 4, 5 dentro da 3, no caso que foi a onda estendida. Ou seja, a onda 3 foi a onda estendida. A gente tem aqui dentro da onda 3 outro 1, 2, 3, 4, 5. Outro ciclo de expansão, contagem aqui de forma nítida dentro dela. Ou seja, aqui a gente teve a onda 1, igual eu falei para vocês. 2 simples, aqui a gente finalizou a onda 3. E dentro dessa 3 a gente tem o quê? Sub-ondas. A gente consegue contar o ciclo de expansão dentro da 3. Ou seja, onda 1, 2 complexa, 3, 4 simples e 5. Seguindo certinho o princípio da alternância que eu falei com vocês da mesma forma. Só que nesse caso, olha só, aqui a gente tem uma onda 2 complexa. Olha só como é que é essa correção. Foi uma correção complexa, uma flat. Está vendo? A gente nivelou o topo praticamente. E aqui embaixo a gente nivelou certinho também, está vendo? A C não perdeu o fundo. Ou seja, aqui foi uma correção complexa. Logo, a gente tende a ter a 4 simples. E foi, olha só, uma 4 simples. E aí a gente vem para essa onda 5. Finalizando aqui em cima a onda 3 da contagem principal. E aqui a gente veio para essa correção. E vai ser uma correção complexa por conta dessa ter sido simples. Então quando eu identifiquei isso hoje, mais cedo. O pregão abriu nessa região aqui embaixo. O que eu identifiquei aqui? A gente estava nessa região aqui embaixo. Eu identifiquei que isso aqui, esse movimento que a gente teve ontem, foi um movimento simples. Só que a gente vai ter o quê? Uma correção complexa, né? A gente tende a ter uma correção complexa aqui. Então o que isso significa? Que a gente tinha muita probabilidade do preço fazer esse movimento de alta e vir no máximo, no mínimo, quer dizer, até esse ponto aqui. Até o máximo da onda 3. Ou até mesmo perder o máximo dessa onda 3 para a gente fazer a correção complexa. Ou seja, aqui a gente teve onda A. Aqui a gente está fazendo essa onda B. E foi essa onda B que eu especulei, que a gente viria a fazer. Por quê? Essa correção aqui estava simples até então. Ela teria que ser complexa. E para que ela se tornasse uma correção complexa, a gente teria que ter esse movimento em onda B vindo no mínimo do início dessa onda A, ou seja, no máximo dessa onda 3, no mínimo até aqui, ou até mesmo passando um pouco, rompendo essa região, para depois a gente vir trabalhar a onda C, que pode vir de forma lateral, como eu expliquei para vocês, uma correção complexa flat. Ela pode vir até o mínimo dessa região aqui da onda B, ou até mesmo perder essa região vindo aqui embaixo, para depois a gente trabalhar essa onda 5, que está marcada aqui. Beleza? Então, o que eu especulei aqui? Que a gente teria esse movimento de alta, muito provavelmente, aqui no tempo gráfico maior. Então, qual que é o viés do tempo gráfico maior? O movimento de alta. Beleza? Então, o viés do tempo gráfico maior é de alta. Então, o que eu faço? Eu refino essa análise em tempos gráficos menores, para que eu possa encontrar o meu time. Olhando só aqui no gráfico de uma hora, eu identifiquei qual que é o viés. Eu fiz a minha análise, e eu sei que, muito provavelmente, a gente vai ter um movimento de alta. E a gente teve, olha que bacana esse movimento de alta. Foi um movimento de alta de 1.600 pontos. Está vendo? Então, o que eu identifiquei? Que a gente tem esse movimento de alta, a gente tem esse viés de alta, só que eu não posso entrar aqui do nada. Não tem como. O stop fica muito caro, o risco retorno fica desfavorável, o preço pode se movimentar aqui dentro de diversas formas, e aí eu não tenho o time perfeito para entrar nessa operação. Eu não tenho o time muito bom. Time perfeito não existe, mas a gente tem como melhorar o time muito para que a gente identifique os pontos de entrada, para que a gente possa estar surfando os movimentos da melhor forma possível. Então, feito isso, eu jogo agora no tempo gráfico menor, no micro, e vou refinar essa análise. Beleza? Olha só, a gente vem aqui no gráfico de um minuto, no mini índice, quem acompanha os vídeos sabe, que eu gosto de estar atuando aí, trabalhando com essa refinação da análise em tempos gráficos menores, como um minuto, dois minutos. Em cripto, eu já trabalho ali no 15 minutos, cinco minutos, para refinar essa análise. Mas aqui no mini índice, que a gente está, então eu jogo aqui no gráfico de um minuto, e olha só o que eu consigo identificar. Volto lá naquela mesma região, olha só, foi onde o pregão iniciou, foi onde eu mostrei agora para vocês ali, no gráfico de uma hora, no macro, então o viés macro é de alta, eu identifico, olha só, no gráfico de um minuto, essa possível acumulação do preço. Olha que coisa bonita, a gente tem uma acumulação aqui, muito interessante, e já fica um exemplo muito bacana aqui, dessa acumulação, onde a gente não tem os eventos característicos de onda C, de fase C, que é a captura de liquidez. Então, quem assistiu, o mini curso de Wyckoff, também que eu postei para vocês, o mini curso completo, sobre a teoria de Richard Wyckoff, ficou muito bacana, quem não assistiu, assistiu, ficou bem legal, e lá eu falo que eu gosto de me posicionar após as capturas de liquidez, dentro de estruturas de acumulação, distribuição, reacumulação, redistribuição, eu particularmente gosto de me posicionar junto às grandes instituições, então, onde que os grandes players, eles entram no mercado? Após as capturas de liquidez, e eu falo isso bastante para vocês. Então, eu gosto de me posicionar após as capturas de liquidez, porém, existem estruturas, onde a gente não tem as capturas de liquidez características que a gente conhece, né? Então, esse exemplo aqui é um exemplo muito bom disso, onde a gente não tem os eventos característicos de onda C de capturas de liquidez, de fase C de capturas de liquidez, então, onde que a gente vai se posicionar nessa operação? O viés é de alta, a gente vai ter um movimento de alta, mas onde que eu entro nessa operação? Então, eu já peguei o viés de alta, estou refinando essa análise no tempo gráfico menor, identifiquei essa possível acumulação, não tivemos capturas de liquidez, o preço rompeu para cima, e veio buscar esse teste. No vídeo, eu comento com vocês que eu não gosto de estar entrando nesses testes aqui, após o rompimento, né? Porém, quando a gente tem, por que eu não entro nessa região, né? Lá eu não expliquei tão bem para vocês por que eu não gosto, mas eu não entro muito nessas regiões, por quê? Quando o preço chega nessa região aqui, muitos operadores de varejo entram nessa região, por quê? Aqui a gente tinha uma resistência, a resistência foi rompida, virou suporte, então tem muita gente que está analisando o mercado e não está nem identificando que isso aqui é uma estrutura de Wycof e tudo mais, a pessoa só está vendo que aqui a gente tem uma resistência, essa resistência rompeu, e a gente está vindo fazer, isso aqui vai virar um suporte, né? A resistência rompida vira suporte, aquela coisa toda dos operadores de varejo, né? Que é a galera mal informada do mercado, tem pouca informação, e aqui as grandes instituições tendem a fazer o movimento de preço para capturar a liquidez, ou seja, estopar essa galera que entra fazendo o que a grande massa faz, né? Que é um comportamento previsível, e é justamente esse comportamento que eu acabei de falar para vocês, é um comportamento extremamente previsível, todo mundo, 90% do mercado opera dessa forma, né? Terceiro toque na LTA, terceiro toque na LTB, faz a entrada, suporte vira resistência após o rompimento, aquela coisa toda. Então isso todo mundo conhece, então os grandes operadores, eles atuam em cima do comportamento da manada, né? Porque eles precisam lucrar, eles estão no mercado para lucrar, e todo mundo não tem como lucrar. Quem vai lucrar? Quem é inteligente, e quem vai atuar diferente da grande massa, né? A grande massa, ela vai acabar servindo de liquidez para os grandes operadores, para os grandes players. Ou seja, essa região aqui, por conta desse entendimento, a gente tende a ver ela falhando muitas das vezes. Então eu particularmente não gosto de entrar quando o preço vem fazer esse teste aqui. A única forma com que eu entre nessas operações é justamente como eu expliquei para vocês, que é o outro ponto que eu gosto muito de entrar, que é no 50% da estrutura. Lembra que no vídeo passado, onde eu falo para vocês sobre a teoria de Richard Joach, que trouxe o minicurso completo para vocês, eu falo que um dos pontos que eu gosto de me posicionar também é no 50% dessas estruturas, que são regiões que a gente tem muita liquidez. Quando a gente traça o volume profile da estrutura, normalmente a região de POC é no 50% da estrutura, ou pelo menos aproximadamente nessa região. E olha só, eu tracei o volume profile aqui dessa região e a gente tem a região de POC praticamente aqui no 50%, e aí o preço veio testar essa região de 50%. Então por conta desse teste nessa região de 50%, eu entrei nessa operação após essa barra. Então olha só, vou mostrar todo o contexto dessa operação para que eu tenha entrado de fato nisso aqui. Se a gente tivesse feito esse teste, então olha só, vou fazer uma estrutura aqui do lado só para exemplificar melhor para vocês. Então aqui a gente tem a estrutura, o preço ele vem se movimentando aqui dentro, beleza? O preço vem se movimentando e aí a gente não tem captura de liquidez para baixo, que é o que eu gosto de estar me posicionando, mas a gente vem e já rompe para cima da mesma coisa que aconteceu aqui, a gente rompe para cima. Nesse teste aqui, esse ponto aqui, eu particularmente não gosto de estar entrando porque o preço tende a fazer o que? Fingir que vai respeitar e vir testar os 50% do canal, da estrutura. Então ele vem testar esses 50% e aí sim ele tende a fazer o que? Esse movimento e vir fazer um movimento de alta. Então, se posicionar aqui, eu particularmente não gosto. Porém, quando a gente vem testar esses 50%, fica muito interessante para se posicionar porque é uma região muito forte, uma região muito bacana. E nesse exemplo prático aqui, vou apagar aqui, olha só. Nesse exemplo, olha esse candle de absorção aqui que a gente teve. A gente teve um candle de absorção muito bonito em região forte, região de 50% da estrutura, região de POC do volume profile da estrutura e também uma... Olha só, esse candle de absorção que a gente teve com o tamanho desse volume, ou seja, mostrando que entrou muita pressão compradora de fato, mostrando que os grandes operadores, eles estão de fato na alta e a gente vai ter esse movimento de alta muito provavelmente e a gente tem essa outra barra aqui que é uma barra que indica que de fato dentro desse volume que entrou nessa absorção, grande parte dele é volume de compra, é volume de demanda, então a gente, a próxima barra, ela vem em alta, eu montei minha posição nessa região no rompimento da máxima desse candle e coloquei meu stop abaixo da mínima porque aqui era uma região muito forte onde estava sendo muito protegida pela demanda, então aqui era uma região segura para colocar esse stop e a gente surfar esse movimento, então a gente teve essa movimentação de alta, o preço subiu aqui cerca de 700 pontos, eu particularmente não surfei o máximo do movimento por conta de que eu ia, olha o meu viés era de muita alta e de falta a gente teve muita alta, olha só como é que o preço subiu aqui, igual eu mostrei para vocês lá no gráfico de uma hora, a gente teve uma alta de quase 2 mil pontos, isso é muita coisa para o mini índice, quem opera o mini índice, quem opera B3 aí sabe que é bastante coisa, 2 mil pontos é muita coisa, a gente teve quase uma movimentação de quase 2 mil pontos aqui e era isso que eu estava querendo aproveitar no mercado, realmente a gente tinha um upside muito grande, a gente teria um movimento de alta, o que eu faço quando a gente tem possibilidades de alta muito grandes dessa? Eu busco sempre maximizar os meus ganhos, eu falo isso bastante com vocês nos vídeos também, para que a gente se torne lucrativo no mercado, a gente deve sempre maximizar os nossos ganhos e minimizar as nossas perdas, uma das formas de minimizar as perdas é entendendo esse conceito de timing e utilizando ele de forma objetiva no dia a dia prático das operações entendendo de fato como funciona e utilizando que aí a gente consegue stop barato, um stop barato a gente limita as nossas perdas e maximiza os nossos ganhos como? Como que a gente maximiza os ganhos? A gente vai fazendo condução do stop, então conforme o preço vai se movimentando e fazendo pivôs de alta, montando essas estruturas de pivô de alta, a gente vai subir no stop conforme os fundos, no caso de uma tendência de alta. então aqui a gente está numa tendência de alta. Conforme os fundos formados após os pivôs de alta confirmados, a gente vai subir no stop. Então meu stop estava nessa região, na operação, o preço veio se movimentando nesse movimento de alta, a partir do momento que a gente fez esse pivô, olha só, a gente confirmou o pivô rompendo essa máxima aqui, então eu subi meu stop para o 0 a 0. Coloquei meu stop para o 0 a 0, nesse momento, eu já não tinha nenhum risco na operação. Eu costumo realizar 5 a 10% quando o preço está por aqui, mais ou menos, nesse exemplo, e aí eu já coloco o dinheiro para dentro também e fico com o meu stop no 0 a 0. Caso o preço volte e me tire no 0 a 0, eu já realizei 5, 10%, então nem no 0 a 0 eu vou ficar, eu já vou ter colocado um lucro para dentro, isso é muito bom. Então, aqui nesse exemplo, meu stop está aqui no 0 a 0 após esse pivô de alta e a gente veio nessa lateralização, aqui a gente já consegue até contar uma onda 1, onda 2 simples, onda 3, 4 complexa e aqui a gente veio fazendo a onda 5. Porém, como eu falei com vocês que a gente tinha um upside muito grande, eu não quis fechar a operação nessa região porque a gente tinha muita probabilidade de fazer todo o movimento de alta como de fato a gente fez. Porém, o preço veio buscar mais liquidez aqui embaixo, então quando a gente confirmou esse pivô aqui, fez aqui, pivô, confirmou rompendo a máxima, a partir do momento que rompe a máxima, confirma o pivô. Eu joguei meu stop abaixo desse fundo, esse fundinho aqui, e aí o preço se movimentou, subiu aqui 700 pontos, retornou, eu fechei a operação nessa região, pegou no meu stop aqui, foi uma operação de cerca de 300 pontos, daqui até ali 300 pontos, está bacana, está bom, com a possibilidade de surfar aqui quase 2 mil pontos caso o mercado não viesse fazer esse grande movimento de baixo e a maior probabilidade era o que? Fazer um ABCzinho curto aqui, não perder esse fundo e continuar a fazer todo esse movimento que de fato a gente tinha analisado, porém, isso aqui é uma ótima forma da gente estar aproveitando os movimentos da melhor forma possível, porque nesse caso pegou meu stop, saiu num bom lucro aqui, sem problemas, mas como eu falei, a gente tinha um belo upside, então a gente poderia ter surfado um movimento muito maior. fazendo isso de forma consistente, na maioria das vezes você vai pegar uns movimentos enormes, então isso é uma ótima forma de você estar maximizando seus ganhos e um time muito bom faz com que você limite suas perdas e entre no momento certo no mercado. Então isso aqui é um exemplo muito bom que eu queria mostrar para vocês sobre como que eu faço para pegar um viés macro, refinar ele no micro e aí ter um time muito bom para entrar na operação no momento correto, no momento minimamente correto, dificilmente a gente vai entrar no time perfeito, muitas das vezes vai fazendo isso de forma correta, muitas das vezes você vai entrar exatamente no momento, mas o objetivo não é entrar exatamente no momento, claro que a gente quer, porém, só da gente entrar minimamente no momento correto, com um stop barato em uma região muito boa, a gente consegue ter um risco retorno muito bom, a gente consegue maximizar os nossos ganhos, minimizar as nossas perdas, a gente consegue ser extremamente lucrativo no mercado e é assim que os grandes players fazem e é isso que eu quero estar passando para vocês aqui nos vídeos. Então, galera, muita gente me pede, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo no Bitcoin que a gente teve também, pegando um viés macro, trazendo para o micro, um exemplo muito bacana também que eu quero mostrar e muita gente me pede que eu, me pergunta, se eu tenho Instagram e galera, eu não uso Instagram, eu tenho até um Instagram pessoal, só que eu não utilizo o Instagram, por incrível que pareça, eu sou meio diferente, mas eu criei o Instagram e eu vou estar divulgando para vocês nos próximos vídeos, então eu quero fazer um vídeo muito bacana essa semana, onde eu mostro para vocês uma questão sobre tendência muito bacana, tem um vídeo aí que vai ser um complemento de um vídeo que eu já postei para vocês e é sobre como identificar o início de uma tendência, onde eu trago sete conselhos importantíssimos para a gente ter uma reversão de tendência e estar aproveitando os movimentos desde o início da tendência e não correndo o risco de entrar no final de uma tendência, então eu mostro isso muito bem para vocês em um vídeo que está aí no canal e eu vou trazer um outro vídeo essa semana onde eu vou trazer um complemento desse estudo muito bacana sobre força de tendência e tudo mais, então fiquem atentos que eu vou postar aí e vou estar divulgando o meu Instagram que eu criei, já está aí no banner do canal, quem entrar aí no canal vai ver o meu arroba e quem quiser me segue lá, eu vou estar gerando um conteúdo bacana lá também, um conteúdo mais objetivo, um conteúdo mais prático para vocês, porque aqui no YouTube eu gosto, é a plataforma que eu mais gosto, que eu trago esses conteúdos para vocês da melhor forma possível, mais explicado, porém lá dá para me postar os conteúdos mais objetivos, os conteúdos mais práticos ali mais na hora e também muita gente me pede um grupo no Telegram desde os primeiros vídeos a galera vem me perguntando se eu tenho um grupo no Telegram e eu vou criar esse grupo no Telegram também, então eu vou estar divulgando para vocês aí porque galera, quem me conhece sabe eu posto para vocês a isso diversas vezes, o meu objetivo, o meu propósito aqui é crescer e contribuir, isso é um propósito de vida meu, então quando a gente faz isso, eu entendo que quando a gente busca crescimento, logo a gente cresce e quando a gente contribui para outras pessoas crescerem, a gente cresce também mais e a gente forma uma grande bola de neve onde a gente busca conhecimento, busca crescimento, cresce, cresce também pelo fato de estar ajudando outras pessoas e aí a gente faz uma bola de neve muito grande, uma bola de neve de energia positiva onde a gente cresce e carrega todo mundo ao nosso redor juntos, então esse é o meu objetivo aqui, quero carregar todo mundo comigo levando para esse crescimento no mercado de fato, então eu vou estar criando um grupo no Telegram onde eu posso estar alertando vocês de algumas oportunidades também que eu esteja vendo, trazendo ali a parte prática, parte teórica, então por exemplo aqui no mini índice hoje, eu estava vendo essa estrutura mais cedo, peguei essa operação, posso mandar para vocês, olha só, estou vendo essa estrutura, olha que bacana, mando alguns materiais meus, eu quero compartilhar com vocês alguns dos meus materiais, então quem assiste os vídeos sabe que eu tenho diversos materiais autorais que eu mesmo fiz durante o meu processo ali de conhecimento do mercado, então eu fui estruturando diversos materiais e eu mostro isso para vocês frequentemente nos vídeos e eu estava com muita vontade de estar compartilhando esses materiais com vocês, então no grupo do Telegram eu posso estar compartilhando com vocês, quem quiser entra, aí eu vou estar divulgando no próximo vídeo tudo, o meu Instagram, quem quiser seguir lá segue, já está aí, mas eu ainda não comecei a criar conteúdo lá, essa semana eu vou começar, vou divulgar para vocês direitinho, mas quem quiser já seguir para receber os primeiros conteúdos, já está aí no banner do canal, o arroba, e o grupo do Telegram eu vou criar, grupo gratuito para realmente crescer e contribuir junto com vocês da melhor forma possível, trazendo esse conteúdo diferenciado, que só eu trago, conteúdo completamente diferenciado, o conteúdo dos grandes players, como de fato eles crescem, como de fato eles ganham dinheiro no mercado, é utilizando a análise dessa forma, fazendo essa análise avançada, teoria de mercado, análise institucional, conceitos técnicos, construção de contexto, análise lógica, então é isso que eu quero trazer para vocês, então bora para o vídeo aqui, continuação, no Bitcoin, a gente teve essa estrutura, no vídeo passado eu mostrei para vocês sobre essa distribuição muito bacana que a gente teve, e viram aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin, fazendo essa análise rápida aqui agora com vocês, olha só, a gente pega o viés macro, refina no micro, então olha aqui, o que a gente tem aqui no tempo gráfico macro do Bitcoin no 4 horas, nesse caso aqui, a gente tinha esse movimento de baixo, então vou mostrar essa operação aqui, esse movimento de alta aqui, que a gente poderia estar aproveitando, inclusive foi uma operação que a gente fez a análise juntos, eu mostro para vocês frequentemente essa operação, porque a gente fez essa análise junto com vocês aqui, eles estavam se movimentando aqui, eu fui marcando e mostrando para vocês a oportunidade, e então, vindo aqui no gráfico de 4 horas, a gente tinha esse canalzinho, esse canal de baixa, um canal de baixa ele tende a romper para cima, beleza, aqui a gente tem toda uma contagem de ondas também, para contextualizar, que é uma coisa muito importante para a gente identificar aonde os preços vão, para onde eles vão, é a gente identificar aonde os preços estão, então para a gente identificar aonde os preços vão, a gente precisa identificar aonde os preços estão primeiro, é um processo, beleza galera, é um processo, então para que a gente identifique aonde os preços estão, a gente precisa contextualizar as nossas operações, beleza, então como que a gente contextualiza, como eu expliquei para vocês, a gente pega um viés macro e a gente refina ele no micro, então aqui a gente tinha esse canal de baixa, a gente pode pegar o volume profile, traçar o volume profile de toda essa alta, eu vou fazer um vídeo muito completo para vocês também, explicando como que eu utilizo o volume profile, tudo da forma com que eu gosto de trabalhar com o volume profile e é uma forma diferenciada, que é um conteúdo muito escasso também, poucas pessoas utilizam o volume profile, é uma ferramenta importantíssima aí, que foi muito tempo escondida pelos grandes players lá em Londres, galera em Wall Street também, utilizava em umas casas de análise e escondiam isso completamente por muito tempo, e essa galera ganhou muito dinheiro dessa forma, porém, isso foi sendo disseminado, muita gente lá fora utiliza o volume profile, que é esse volume vertical, aqui no Brasil é um conteúdo extremamente escasso, porém, muita gente já está conhecendo, muita gente já está começando a usar, mas a galera não usa da forma com que eu uso, então eu quero trazer para vocês a forma com que eu gosto de estar trabalhando, que é uma forma muito assertiva para utilizar o volume profile, beleza? Então, olha só, a gente traça ele dessa impulsão e a gente identifica que aqui a gente tem esse canal de baixa e aí a gente consegue perceber que aqui a gente tem uma grande região, uma região muito forte de POC, aqui a gente tem a POC, região de maior volume dentro do volume profile, então aqui é uma região onde o preço tende a segurar, ele tende a buscar essa região, de fato ele veio, e ele tende a segurar nessa região, uma região de muita liquidez, o preço ele vive numa constante busca por liquidez, o preço ele vive numa constante busca por valor, então quando ele vem aqui embaixo ele busca essa região porque é uma região de grande liquidez e ele tende a respeitar essa região, a gente pode pegar aqui uma Fibonacci, traçar nessa região aqui, e aí a gente percebe, traçando aqui embaixo certinho, a gente percebe que aqui também é uma região de 61.8 de Fibonacci, uma região muito forte dentro do estudo de Fibonacci, região de 61.8, então aqui a gente tem uma confluência muito boa, região de 61.8 e região de POC do volume profile junto à base do canal, aqui a gente tem o canalzinho que eu falei para vocês e aí a gente tem a base desse canal aqui, então a gente tem a base do canal, região de POC do volume profile, região de 61.8, então uma região muito forte, o que o preço tende a fazer aqui? Respeitar essa região e ter um movimento de alta, já que visto que um canal de baixa, esse canal de baixa tende a romper para cima, então a gente tende a ter esse movimento de alta até essa linha projetada do canal, que é essa LTB, e a gente tende a ter também o rompimento, porque um canal de baixa tende a romper para cima, como eu falei, então olha só esse movimento de alta que a gente teve aqui, o preço está nessa região, a gente quer refinar essa análise, o que a gente faz? A gente identifica esse viés, uma região forte aqui, o preço tende a subir, a gente refina essa análise em tempos gráficos menores, a gente joga no tempo gráfico menor, é essa mesma região aqui que eu mostrei lá no 4 horas, é essa região aqui no 1 hora, então eu vou refinar mais, vou jogar no 15 minutos, vamos ver, olha só, aqui no 15 minutos, essa análise na verdade eu refinei ela até nos 5 minutos, mas olha só, aqui no 15 minutos a gente já consegue identificar que a gente tem, deixa eu dar uma olhada aqui, a gente tem uma estrutura de Wyckoff, uma acumulação, e aqui a gente pode contar as ondas também, é isso que eu estava olhando aqui, a gente tem uma onda 1, onda 2, 3, 4, e 5, aqui a gente tem essa contagem, essa onda 2 ela pode vir aqui, que é uma onda 2 simples, e depois a gente veio para uma 4 complexa, isso tudo aqui é uma onda 3, beleza? Então aqui a gente tem essa acumulação, uma possível acumulação, o preço começa a lateralizar, a gente vinha numa tendência de baixo, fazendo topos de fundos descendentes, a partir do momento que o preço para com essa característica de fazer topos de fundos descendentes, e a gente começa no mercado lateral, mercado equilibrado, a gente identifica que a gente tem acordo entre oferta e demanda, a gente tem um equilíbrio no mercado, ou seja, nessa região o mercado encontrou valor, o mercado vive numa constante busca de valor, nessa região ele encontrou valor, oferta e demanda conseguem negociar nessa região, muito bem, os dois se interessam em estar negociando nessa região, tem um acordo entre eles, ou seja, é uma região de liquidez, é uma região onde o preço vai estar lateralizando, e de fato, lembra que no 4 horas é uma região muito forte, lembra? POC, região de liquidez, ou seja, o preço chegou aqui, começou a lateralizar. Aí a gente tem aqui embaixo muita liquidez, eu expliquei toda essa análise para vocês em vídeos passados, e aí a gente vem, faz o captura de liquidez, faz o spring, a gente joga nos 5 minutos para refinar ainda mais essa análise, pode estar refinando ainda mais para ficar mais nítido ainda esse movimento, olha só, a gente pode vir aqui, e aí a gente tem essa região aqui, a gente pode pegar o ombro cabeça a ombro, olha só, ombro direito, cabeça, ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. Então, aqui a gente tem a formação de um OCO, um OCO aí, um ombro cabeça a ombro invertido, nesse movimento de spring, de captura de liquidez, abaixo dos fundos, capturando toda a liquidez, pegando o stop do varejo, todo mundo sabe que o stop de uma compra é uma venda, as grandes instituições, elas precisam de vendas entrando no mercado para que elas possam comprar seus lotes, ou seja, muita gente entra nessa região comprado, os operadores de varejo, a galera mal informada, entra comprado, coloca o seu stop abaixo, o stop de uma compra é uma venda, as instituições jogam o preço para baixo para capturar essa liquidez para ativar essas ordens de venda, logo, uma ordem de venda ativada entra a venda no mercado, obviamente, então, as instituições têm essa contraparte dentro de oferta e demanda, as instituições têm essa contraparte para elas estarem comprando suas posições a partir das vendas que entraram no mercado e aí a gente tem o movimento de alta que começa graças ao dinheiro institucional, que faz com que o preço se movimente, de fato, de forma de tendência, grandes movimentações de alta ou de baixa são causados por dinheiro institucional, seja o institucional comprando, seja o institucional vendendo, então, quem movimenta o mercado, de fato, em grandes movimentações é o dinheiro institucional. Então, nessa região, olha só, coisa bonita, a gente pode traçar aqui a POC, já está traçada, está vendo? Dessa impulsão, da mesma forma com que eu fiz ali no 4 horas, a gente traça nessa impulsão, a gente identifica a região de POC aqui, olha onde que o preço veio buscar, o ombro direito, né? Então, aqui tem todo um contexto para a gente entrar nessa posição, nessa região, coloca o stop abaixo da 7,9, onde que é a 7,9? A gente traça a FIBO, olha só, a gente traça a FIBO aqui embaixo, aí a gente tem a região de 61,8 e também, então aqui a gente tem, olha só, as confluências, ombro direito, região de 61,8, região de POC, região forte para a gente estar se posicionando com um time muito bom para surfar todo esse movimento que a gente pode vir a ter no tempo gráfico de 4 horas, ou seja, todo um grande movimento, porém refinado em tempos gráficos menores para que a gente entre ali com o quê? Com o stop muito barato e um risco retorno, logo, um risco retorno muito favorável, entra num momento muito bom, um time muito bom, se posiciona onde de fato os movimentos vão começar e de fato começaram. Então, a gente coloca o stop abaixo da 7,9 ou aqui embaixo do fundo, o stop mais conservador é abaixo do fundo, o stop mais agressivo abaixo da 7,9 de Fibonacci que é abaixo dessa linha aqui institucional, essa região aqui eu colocaria abaixo da 7,9, stop mais agressivo e aí tem toda essa operação que eu já expliquei para vocês, a operação aqui foi de 33 vezes o risco, se você arrisca 100 reais nessa operação você faz 3.300 reais, então por isso que o time é muito importante, por isso que um stop barato é muito importante, por isso que refinar uma análise, um viés macro, pegar um viés macro e refinar ele no micro é extremamente importante porque muitas das vezes não é sempre, mas muitas das vezes você consegue surfar um alvo macro entrando nessa operação em tempos gráficos menores entrando no micro, ou seja, nesse exemplo aqui foi isso que aconteceu, a gente surfou um alvo macro, olha só, a gente tinha toda essa movimentação de alta e nesse ponto aqui que foi o alvo porque eu tracei uma POC nessa região aqui a gente identificou que aqui tinha uma região de POC, de fato o preço buscou, respeitou, porém estava muito forte, rompeu e veio buscar aqui em cima, capturou essa liquidez presente aqui, a gente teve outra operação muito bonita aqui nessa região, olha só que coisa bonita, aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem outro topo, nivelou, logo a gente tem muita liquidez aqui em cima, mesmo conceito, conceitos, foi que eu estou copiando tudo, peraí, muita liquidez nessa região, a gente vem, captura essa liquidez, vem, faz um teste, faz um movimento de baixa, joga no tempo gráfico menor, a gente pode botar até numa hora, que dá para ver bem esse movimento, e é justamente aquele que eu já expliquei, se não me engano eu expliquei essa distribuição para vocês no vídeo passado, beleza, que foi essa distribuição muito bonita, seguindo aqui, a gente fez uma onda 1, 2, 2 simples, 3, 4 complexa, onda 5, capturamos liquidez acima dos topos, seguindo o viés, captura de liquidez macro, aqui também a gente teve, nivelou, tivemos muita liquidez acima, capturou liquidez, fizemos teste, estamos fazendo esse movimento de baixa, interessante, a gente tem essa região de imbalance aqui, o preço tende a vir fechar essa região ainda, para depois, posteriormente, talvez, continuar algum tipo de movimento de alta, a depender do que ele vai nos mostrar quando chegar nessa região aqui embaixo, beleza? Então é isso galera, muito obrigado por assistir, acho que ficou um vídeo bem explicativo, para vocês entenderem a importância do time nas suas operações, para que você se torne lucrativo nos trades, muito obrigado, fui!